Vegapunk acabou de entrar na história de One Piece e quando achávamos que teríamos respostas, muito pelo contrário, mais mistérios acabam brotando, o maior deles, atualmente é sobre o que Zoro quer pedir a Vegapunk, um novo olho, uma espada tecnológica, uma Akuma no Mi fundida a sua lâmina ou pode ser algo a mais, algo que revele o que Zoro realmente é, Zoro pode ter origens ligadas a ciência e não a uma família como todos imaginavam? Bem, confesso que você pode se surpreender com as respostas, quer saber o que Zoro perguntou a Vegapunk? Deus liga eu vou falar nisso, agora! Música Fala galera, bando no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhamente bem, mais um vídeozão de One Piece e hoje tentando desvendar o que o Zoro quer com o Dr. Vegapunk, o que essa interação vai acabar gerando para a trama? Pode ser algo pequeno, como pode ser algo bem grandioso e eu compilei aqui algumas possibilidades que são bem interessantes, assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo! Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, inscritão que já é da pior geração, dispara o like agora com vocês, tudo sobre os segredos de Zoro e Vegapunk! Música Então vamos lá galera, Roro no Azoro inesperadamente diz que tem algo a pedir diretamente ao Dr. Vegapunk, isto é legal porque não temos interações na série de Zoro e o nome Vegapunk, mas claro que temos conexões nas entrelinhas e muitas, muitas teorias dessa possibilidade. Durante os eventos do capítulo 1062, o Zoro solicita especificamente algo de Vegapunk, o que poderia ser um sistema GPS para ele não se perder, seria muito bom para o Zoro, fala a verdade! E eu juntei aqui algumas ideias que vem fervilhando aí entre vocês, entre a fandom, uma delas seria o Zoro pedir um olho protético com capacidades de análise para o lugar misterioso do seu olho fechado. Lembrando que sim, existe algo maior nesse olho do Zoro, isto é reforçado pela última entrevista de Oda e Watsuki, o criador de Samurai X, onde é dito que o Oda planejava Zoro com apenas um olho desde o início da série, mas quando o Watsuki perguntou a ele o motivo do Zoro perder o olho, porque ele seria assim, Oda não quis revelar. E quando o Oda se esquiva, pode anotar que tem algo aí. Porém galera, um olho protético não parece o tipo de coisa com a qual o Zoro iria se incomodar, já que ele sempre, sempre esteve muito pronto para desistir de membros ou sacrificar todo o seu corpo de forma geral. Ele simplesmente aceitaria sua nova deficiência como um desafio. E acho que em algum momento ficou bem plisto que Zoro nunca ficou mais fraco por conta de um olho fechado. Então quem sabe o Zoro só queira um tapa-olho novo. Outra possibilidade que eu vi sendo bem comentado é Zoro pedir diretamente ao Vegapunk como fundir uma ou mais de suas espadas com uma Akuma no Mi. Esse eu não tenho muito o que falar né galera, fala sério, não rola. Zoro é um espada-shin, nunca se valeria de uma Akuma no Mi para se fortalecer na sua jornada. Se ele fizer isso, ele está literalmente abandonando o caminho da espada que ele tanto almeja. Esta ideia obviamente surgiu por conta de um SBS, onde o Oda respondeu um fã que colocaria a fruta de Kaido em uma das espadas do Zoro. Mas sério, isso tem zero chances de ocorrer na trama. Poderia ser algo sobre as lâminas negras? Também não, ele tinha Sukiaki ali, o Ferreiro Hitetsu ao seu lado lá em Wano para explicar tudo sobre isso e ignorou completamente. Ok, então o que o Zoro pode ter pedido? Qualquer coisa né galera, não sabemos, mas tem duas subtramas que me chamaram mais atenção. A mais pé no chão e a mais teórica que podem ser viáveis. A primeira é que sim, pode ter a ver com as Smiles. Zoro criou vínculos com Yasui e viu todo o seu sacrifício. Yasui, ele era um residente muito amigável da cidade de Ebisu, a cidade das sobras. Ele sempre cuidou dos moradores pobres e regularmente lhes dava rações de comida. E não demorou muito para o Zoro descobrir esse grande segredo obscuro que rodeava todos os moradores de Ebisu. Que eles foram forçados a comer as frutas Smiles defeituosas. Eles só podem agora expressar a emoção de felicidade sem realmente nunca senti-la. E Kurozuma Orochi, que era um Shogun muito cruel e corrupto, achou que isso seria muito divertido. Fazer com que as pessoas comessem as sobras das Smiles. O Zoro ficou muito furioso com o que aconteceu e desenvolveu até um ódio pelo ex Shogun. Ele até jurou cortar Orochi por tudo que ele fez a cidade das sobras. Deve-se notar aqui que Orochi também queria que o governo mundial entregasse para ele quem? Doutor Vegapunk para fins de pesquisas e isso é muito importante nessa conexão. A cura das Smiles vai acontecer. E o Zoro pode querer que o Vegapunk resolva então esse grande problema das frutas defeituosas de Caesar. A esperança é um tema bem predominante na série de One Piece. E pareceria bastante estranho se os usuários das frutas de Smiles nunca fossem curados dessa doença terrível. O Zoro não teria muitos outros motivos para pedir algo a Vegapunk. Pode ser algo ligado a Kuma? Pode, mas eu não vejo uma conexão tão intrínseca entre os dois personagens. O Zoro conheceu o Kuma, mas nunca foi seu aliado ou seu amigo. Também sabemos que ele não está particularmente interessado em dispositivos científicos como o Frank, o Sop ou o Chopper. É só olhar essa cena do robô que Vegapunk surge. O Zoro continua em guarda. Então o Spadachin ter uma história compartilhada com a cidade de Ebisu pode acabar sendo a resposta mais pé no chão. Agora outra possibilidade que eu gosto também galera. É que apesar de irmos um pouquinho longe demais nisso. É que o Vegapunk pode ter relações ou conexões com as origens do Zoro. Eu inicialmente acharia isso meio maluco, mas olhando alguns pontos da trama, isto começou a fazer mais sentido do que eu queria. Poucos pontos podem ser refutados por enquanto na trama. Quando o arco do Wano se iniciou, todos bradaram que este seria o arco do Zoro das suas origens. Da onde ele veio. E no fim, passamos bem longe disso. Porém meus amigos, olhem esse SBS do volume 101. Onde um fã pergunta se Shimotsuki Ushimaru era o pai do Zoro. Onde o Oda diz que haveria cenas em que a raposa Onimaru iria pegar a Shusui de volta. Mas ficaria completamente espantada, surpresa. Com a aparência do Zoro e Ushimaru serem iguais. E o Oda resolveu remover essa cena por dizer que poderia complicar as coisas. Ele finaliza que não sabe se mostrará a linhagem de Ushimaru ou não. E sabemos que essa linhagem vem diretamente de Ryuma, o deus da espada. No início desse arco, visitamos uma base da marinha perto da ilha de Egghead. Onde curiosamente está Tashige. Então eu creio que Tashige e Zoro vão ter uma nova chance de se reencontrarem. E desenvolver um pouco mais dessa história dos dois. E sabemos que Tashige tem esse grande mistério de ser muito parecido com a Kuina. Tashige tem 23 anos, nasceu um ano após o nascimento da Kuina. Impossibilitando elas de serem as mesmas pessoas. E aonde eu quero chegar galera? E se Tashige ou Zoro forem criações de Vegapunk? Calma, antes de torcer o nariz escuta esses detalhes. O Zoro, ele poderia ter sido um clone de Ryuma criado por Vegapunk. Quando o cientista estava lá no East Blue. O Zoro apareceu exatamente com 10 anos dentro da série. Idade aparente que também vimos os serafins na atualidade. Moria colocou as mãos no cadáver do Ryuma 23 anos atrás. Isso aqui já bate com a idade da Tashige também. Mas isto por si só explica como Vegapunk teria conseguido o DNA da linhagem Shimotsuki. Zoro pode ter sido considerado um fracasso porque seu cabelo era verde ao invés de ser um cabelo escuro como o de Ryuma. Semelhante a fruta de Momonosuke produzindo um dragão rosa ao invés de um dragão azul como era o de Kaido. Um ponto interessante é que Zoro, diferente dos companheiros de Bando dos Chapéus de Palha, nunca recebeu uma caixa de introdução de personagem. Isto pode ser porque Roronoa Zoro não é seu nome verdadeiro. E ele nem sabe disso. Qual seria então o nome verdadeiro do Zoro? Considerando que o Vegapunk numera aí os seus clones. O Zoro poderia ser então Ryuma Zero. Mas isso pode estar relacionado ao motivo pelo qual recebemos dicas sobre o Zoro ter laços com o clã Shimotsuki. Mas nenhuma confirmação acontecendo durante o arco de Wano. Oda pode estar preparando para revelá-lo no arco de Vegapunk. Porque os laços de Zoro são relacionados a ciência e não a uma linhagem familiar comum. Isso explica porque nunca vimos ou escutamos falar sobre os pais do Zoro. Nem mesmo como ele chegou lá na ilha dos Shimotsuki com 10 anos de idade já. O Zoro sempre foi obcecado em se tornar o maior espadachim do mundo. Mesmo antes da promessa com Kuina. E se ele for um clone de um dos maiores espadachins de toda a história. Ele apenas está seguindo os seus instintos primordiais. E lembrem que Vegapunk disse que não dá para reprogramar isso. O instinto primordial do Zoro é se tornar o deus da espada. E faz sentido que o Vegapunk deixasse ele em sua vila. Porque seria a coisa mais próxima de treiná-lo na esgrima adjacente do país. Deu ano porque o ano está com as fronteiras fechadas. O mistério de Kuina de quão rápido ela morreu e quão coincidente foi esse momento. Bem como porque ela se parece bastante com o Tashig. Poderia ser explicado mais dessa maneira. Pode parecer louco. Mas se a clonagem não tivesse sido estabelecida como uma tecnologia existente no mundo do The One Piece. Eu acharia a ideia completamente ridícula. Mas vendo como obtemos algumas respostas a partir disso. Não dá para negar que por mais que eu não goste muito do Zoro ter qualquer origem maluca assim. Ela tem seus pontos de força. Os fãs tem pedido uma resposta para esses mistérios. De porque Tashig se parece tanto com a Kuina. E mesmo qual é a linhagem do Zoro. Convenhamos a maioria das ideias nunca foi particularmente explorada por Eiichiro Odo dentro da série. Tashig pode ser um clone? É possível. Mas também vem aquela pergunta de não vejo porque o governo mundial se incomodaria em fazer um clone. Deu uma jovem espadachim. Mesmo uma com heranças de Uano. E tão promissora quanto Kuina era. Não consigo ver a conexão disso. Agora fazer um clone de Ryuma. Bom aí já faz sentido. Ele é o espadachim lendário. E com Moria pegando seu cadáver em Uano. Vegapunk certamente teve uma oportunidade rara de estudar e obter as amostras do fator linhagem do Deus da Espada. Vou ser sincero galera. Não sou muito fã do Zoro ter uma origem tão mirabolante assim. Mas eu creio que agora no arco de Uano eu sinto que pode ter alguma conexão de onde o Zoro veio. Por que ele está tão interessado no Vegapunk? Isso pode acabar revelando sim a sua linhagem. De onde ele veio? O Oda ele desviou em Uano. Em pontos da trama que ele poderia ter conectado. Revelado sobre o Zoro. E não fez. Removeu a cena de Onimaru. Olhando para o Zoro e vendo o Shimaru. E deixou somente aquela cena do vovô Ryogoro comparando o Zoro com o Ryuma. O espadachim com uma cicatriz no seu olho. Ou seja. Tem conexões que flertam bastante com isso. Pode ser um clone? Não sei. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você acha que alguma das outras possibilidades é real? Uma Kumonomi na espada? Eu descarto isso aí totalmente. Um olho cibernético? Um sistema de GPS? Uma tintura tecnológica para deixar a espada negra? Deixa nos comentários quais suas apostas. Façam suas teorias. Mandem. É isso. Se curtiu esse vídeo deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.